No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a melhor forma de tratar com as condicionantes, com o cumprimento das condicionantes, no período de pandemia e no período pós-pandemia. Fica ligado com a gente para você entender essa situação. Olá, pessoal! Eu sou o Júnior Magela, advogado especialista em Direito Ambiental. E, antes de mais nada, queria te convidar para se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí, porque vídeos, assim como esse, estão sendo lançados todas as semanas, com informações preciosas para você que atua com a consultoria ambiental. E no vídeo de hoje, nós vamos responder um questionamento que foi trazido para mim pela Terra Consultoria e Análises Ambientais. É um pessoal que trabalha com análises laboratoriais, além da consultoria ambiental, e que tem sido questionado por muitos dos clientes deles a respeito de como fica o cumprimento dessas condicionantes ambientais no processo no período da pandemia. E também, aqueles que já são mais espertos, pensando no período pós-pandemia, como isso vai se projetar. Pois bem, é muito complexo o que vai acontecer no cronograma das condicionantes. Não é algo simples, e eu vou tentar explicar isso aqui de maneira simplificada nesse vídeo para você compreender. Veja bem, o ponto central da situação da suspensão é que a suspensão em si, ela não é obrigatória. A suspensão é uma oportunidade que foi dada por meio da suspensão geral, dos processos administrativos no âmbito do Estado de Minas Gerais, foi dada essa oportunidade para que você, que tem um empreendimento, não necessariamente precise entregar todos os documentos que precisaria, se não houvesse essa suspensão. Então, houve uma prorrogação dessas obrigações, a prorrogação do prazo para que você possa cumprir essas obrigações. Essa prorrogação, ou seja, não impacta diretamente na obrigatoriedade. Você não necessariamente precisa entregar posteriormente o seu monitoramento. Você pode fazer isso desde já. Você não está impedido. Inclusive, é uma recomendação que eu tenho feito para muitos empreendimentos. Caso esteja sendo possível fazer o monitoramento, faça. Por quê? Porque é menos uma dor de cabeça que você vai ter para depois. Obviamente, se o seu empreendimento estiver parado e você não tiver operações, ou talvez o seu prestador de serviço de monitoramento não consegue cumprir o monitoramento naquele prazo, portanto, você certamente vai estar coberto pela suspensão. Não se preocupe. O problema é especialmente se você tem a oportunidade, que eu lhe recomendaria que não deixasse de cumprir. E explico por quê. Porque existem ainda incertezas sobre como isso vai se projetar no cronograma da empresa. Porque, da forma como foi escrita a norma, não foram observadas todas as nuances que o termo condicionantes compreende. É claro que a gente vai fazer agora uma avaliação que vai tornar isso um pouco mais simples no entendimento, mas ainda assim, algumas questões ainda não foram respondidas. Veja bem. No caso das condicionantes que se relacionam à obtenção de documentos, como, por exemplo, a obtenção de um AVCB, por exemplo, de um empreendimento, fica simples, pois, se você tinha que entregar esse AVCB lá no órgão ambiental até o dia 16 de março, no dia 16 de março houve a suspensão, você vai entregar agora no dia 31 de maio, ou no último dia aí da prorrogação. Você vai ter, então, que cumprir essa suspensão e você tem um prazo até um dia, né, posterior aí, a quando os prazos voltarem, para que você possa entregar esse documento lá no órgão ambiental. Muito simples de entender o impacto que vai acontecer. Você tinha que entregar um documento, ao entregar naquele momento, você vai entregar ao final da suspensão. Se você tinha obras ou quaisquer outros projetos ou instalações para serem desenvolvidas no seu empreendimento como obrigação, e aí tem, como exemplo, a construção de cercas nas áreas de preservação permanente, ou também a construção de algum outro tipo de obra ou serviço, ou até instalação de um filtro, por exemplo, tudo isso também fica fácil de você compreender como fazer. Por quê? Se você tinha que fazer isso, por exemplo, no dia 26 de março, você tinha aí 10 dias depois da suspensão, você, com prazo suspenso, vai ficar aí com 10 dias depois que o prazo voltar. Então, se ele voltar no dia 31 de maio, né, se não houver nenhuma outra prorrogação desses prazos, você vai ter até o dia 10 de junho para entregar esse relatório contendo a informação de que você cumpriu a condicionante que foi determinada pelo órgão ambiental. Então, você vai estar regular se entregar até esse prazo. Veja bem, com obrigações que não são periódicas, fica simples. Basta, portanto, você contar o tempo que ainda tinha a partir do dia 16 de março e projetar isso no seu cronograma. Se você vai, então, você tinha 15 dias, 30 dias, 50 dias, depois do dia 16 de março, você terá esses mesmos dias depois que retornar da suspensão. É assim que funciona a contagem da suspensão. Só que, no caso das obrigações periódicas, existe um adicional problema em relação à contagem. Isso por quê? Fica claro que não há exigência de entrega de relatório desse momento. Mas o que a norma disse foi que há uma suspensão de prazos e não um cancelamento de obrigações ambientais. Portanto, seria um pouco exagerado a gente entender que, no período da pandemia, estariam, portanto, por estarem suspensos os prazos, também desobrigados de monitoramentos que são, por exemplo, mensais. Eu não disse que você estaria obrigado a entregar os monitoramentos mensalmente, mas eu digo que você não vai deixar de entregar este relatório. Somente o fará num prazo um pouco maior. O raciocínio é o mesmo. Você tem lá que entregar um relatório no dia 16 de março, portanto, você vai entregá-lo no dia 1º de junho, depois que passar o prazo do dia 31 de maio, a não ser que isso seja prorrogado, e aí você já sabe que tem que replicar esse prazo aí no futuro. Mas, veja bem, você tinha obrigação também em abril, você tinha obrigação também em maio. E como que vai ficar isso? Você vai jogar todos esses prazos pra frente. Então, você vai projetar 10 dias pra um, 40 dias pra outro, mais 70 dias pra outro, e assim sucessivamente, até o final do prazo da sua licença ambiental. Ou seja, às vezes pode ser por 10 anos. Esse impacto vai ser refletido. Como que a secretaria vai lidar com isso no futuro? Talvez, trazendo algum tipo de regra nova pra lidar com isso, a gente não sabe. O que a gente sabe é que, de pronto, não há uma isenção no cumprimento de nenhum dos monitoramentos. E, portanto, isso reforça aquilo que eu já disse anteriormente. Se você tem algum monitoramento, e se é possível fazer esse monitoramento nesse momento, faça, porque se você deixar isso pra depois, pode embolar os prazos. Até porque, no meu entendimento, aplica-se essa suspensão como se fosse um delay pra todos os prazos de condicionantes da sua licença. Mas eu não sei se esse vai ser o entendimento que vai estar em vigor no órgão ambiental. Porque, de fato, a norma não trata com especificidade o que fazer com relação às obrigações periódicas. Nesse sentido, eu reforço que é muito importante que você entenda que cumprir a obrigação desde já pode fazer com que você, lá na frente, não tenha problemas. Pois, se você deixar para cumprir depois, eu já lhe recomendaria ter um bastante precisão com relação ao entendimento sobre os prazos que você vai cumprir as obrigações ambientais. Porque, se você não estiver muito certo de quais são os seus prazos, você corre o risco de ter multas, ter autos de infração que vão estabelecer multas, ou até mesmo suspensão das suas atividades. Então, para que você não coloque a sua regularidade em risco, você pode optar por um dos dois caminhos. Ou você, nos monitoramentos periódicos, executa. E, executando o seu monitoramento periódico, você estará tranquilo. Você pode protocolizá-lo agora, pode protocolizá-lo depois. Mas, também, se você não tem essa precisão em relação a quando vai aplicar o delay no prazo, faça um acompanhamento jurídico preciso para que você tenha condições de estar tranquilo em relação à regularidade do seu empreendimento. É isso aí. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. E, também, se inscreva no canal para que você possa sempre estar recebendo essas informações, né, sobre esses temas que são tão importantes para o consultor ambiental. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí